Oi pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo dos meus top perfumes mais aconchegantes eu não sei se vocês assistiram um vídeo aí que eu fiz agora, tem um, acho que um ou dois vídeos atrás que eu falei sobre o Manifesto e nesse vídeo do Manifesto eu tava comentando sobre a baunilha dele, falando que ele tem uma baunilha muito adulta uma baunilha muito aconchegante, uma baunilha muito confortável e me deu a ideia de fazer os meus top perfumes mais aconchegantes ou de inverno, de verão, de natal, de festa, essas coisas assim então eu resolvi separar alguns perfumes em algumas categorias e fazer os meus top perfumes daquela categoria então hoje eu vou começar com os meus top perfumes mais aconchegantes eu tenho vários outros perfumes que são bem aconchegantes também mas eu escolhi cinco entre cada um desses aí, dessas categorias eu escolhi cinco mais aconchegantes pra poder mostrar pra vocês, tá bom? vejam que todos os perfumes que eu vou mostrar pra vocês contém muita baunilha, âmbar, sândalo então tem essas notas mais quentes e quando eu falo de perfume aconchegante eu quero que você imagine a seguinte situação imagina um dia frio um dia que você tá se sentindo morrendo de frio e alguém chega com um cobertor assim e vem e lhe aquece e lhe dá aquele abraço então aquela sensação de quando você tá com muito frio que você coloca um cobertor assim em cima de você que você se sente totalmente aquecida acolhida, abraçada então é essa sensação que os meus perfumes mais aconchegantes me passam apesar de hoje estar fazendo um calor infernal em Maceió então vocês vão me ver fazendo isso aqui o tempo todo porque eu fico com isso aqui tudo suando mas me desculpem eu só não podia ligar o ventilador pra não fazer muita zoada mas vamos imaginar que estamos num clima frio, certo? estamos num clima bem gostoso com aquele ventinho super geladinho passando e cada vez que você pega um perfume desse é como se alguém estivesse chegando por trás com um cobertorzinho e uma canequinha de chocolate quente pra você e você tá se aquecendo então vamos imaginar essa sensação como o primeiro perfume que eu tinha falado pra vocês que me deu a ideia foi o Manifesto eu trouxe ele aqui pra mostrar pra vocês também então o Manifesto esse meio é de 30ml mas eu já pedi um de 90ml porque eu amei esse perfume eu não conhecia ele eu recebi ele do Japão que a Karen Iwasaki mandou pra mim pra eu poder experimentar eu fiquei completamente alucinada com esse perfume ele tem uma baunilha completamente acolhedora, gente é uma baunilha aconchegante é uma baunilha confortável é essa sensação mesmo de abraço uma sensação de você tá se aquecendo e alguém trazendo uma caneca de chocolate quente pra você é um perfume incrível não vou fazer resenha dele porque já tem resenha dele aqui no canal então se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse perfume, procura aí nos vídeos outro perfume que eu amo também que é meu preferido da vida vocês já sabem que é um cheiro totalmente acolhedor e aconchegante é o Burberry esse aqui é o original certo? só tem aqui o nome Burberry se não me engano é Burberry Woman Burberry Classic alguma coisa assim e ele eu já falei em outro vídeo também tem resenha dele também no canal é como se eles tivessem colocado carinho, amor, aconchego, abraço tudo aqui dentro desse vidro, gente tudo aqui dentro desse vídeo é a sensação completamente aconchegante ele tem um cheirinho de couro abaunilhado e é aquela sensação mesmo se você tivesse num inverno muito forte e você tivesse com frio e chegasse um cobertorzinho assim com aquela canequinha de chocolate quente na frente da lareira comendo um fondue é isso aqui todos esses perfumes eu não vou mais repetir isso não porque todos eles me passam essa sensação de abraço de você estar num dia frio chegando e alguém lhe abraçando e tal então vocês já coloquem isso na sua cabeça certo? pra eu não ter que ficar repetindo o tempo todo outro que me passa essa mesma sensação e que é cara de inverno é uma maravilha é o Vanilla Lace da Victoria's Secret aquele cheirinho de baunilha é uma baunilha pura, gente é uma baunilha super gostosa e apesar de ser um splash ele fixa na minha pele eu gosto muito de usar esse perfume assim pra ficar em casa, pra dormir ou até pra sair mesmo pra trabalhar eu já usei ele muitas vezes pra trabalhar esse e o outro que eu vou mostrar pra vocês agora que é o Amber Romance que ele também tem esse cheiro completamente confortável um cheiro muito sexy esse aqui é mais que eu diria assim mais acolhedor é mais abraço mesmo esse é mais sexy esse é mais sedutor eu acho que o Amber Romance ele ele tem um toque muito sexy nele eu acho que não sei se é o sândalo que ele tem ele tem creme inglês ele tem baunilha ele tem amba e ele é incrível e todos esses dois aqui mesmo sem splashes eles duram muito na minha pele esses aqui já devem ser o décimo sexto décimo sétimo que eu já tive eu faz muitos anos já tenho seis anos que eu uso esses perfumes eu não vivo sem meu vanilla lace e sem meu Amber Romance então se por acaso um dia a Victoria's Secret inventar de tirar de linha eu acho que eu vou comprar todos que tiver na loja e assim vai e o último que eu escolhi também que é um perfume super gostoso de uma baunilha incrível que eu conheci esse ano também foi o Vanille e Narcisse da L'Occitane ele tem até a corzinha dele já dá aquela cor meio aconchegante mesmo e a baunilha dele é uma baunilha mais crua é uma baunilha mais original vamos dizer assim é como se você estivesse pegando assim aquele talinho da baunilha mesmo e abrindo e vem aquele perfume todinho da baunilha assim ai gente ele é muito bom e esse cheirinho de Narciso junto com ele dá um toque muito acolhedor dá um toque muito aconchegante é um perfume incrível esse aqui eu amei 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 apesar de ser um pouquinho caro mas eu gostei demais dele então esses são os meus cinco perfumes mais aconchegantes são aqueles perfumes que me dão essa sensação de abraço me dão essa sensação de estar num lugarzinho mais frio e recebendo aquele cobertorzinho assim com a minha canequinha de chocolate quente pra ficar na frente de uma lareira junto de uma pessoa muito especial então essa é a sensação que eu tenho quando eu uso esses perfumes se vocês têm alguns perfumes assim que sejam considerados aconchegantes pra vocês deixa aqui nos comentários pra eu saber tá bom dá o like aí se vocês curtiram essa ideia de fazer a série vamos dizer assim dos meus top perfumes depois eu volto com outros perfumes assim perfumes de verão perfumes de inverno perfumes de festa perfumes pra natal perfumes dicas de perfumes dicas de presente vamos dizer mais perfumes pra juvenis sei lá alguma coisa assim então eu vou pensar nas categorias vou separar os meus perfumes mais assim o top de cada uma dessas categorias e depois eu volto pra fazer mais vídeos pra vocês sobre isso tá certo? um beijo gigante fiquem com Deus lembra de dar o like se inscreve no canal se não tá inscrito a gente se vê no próximo tchau tchau tchau